Música Mas que casal mais romântico Nesse fim de tarde Bombom Chicletinha Vocês estão namorando? Hein? Chiclete Essa coelha era branca Ela era, era branca E ela está toda encardida Nossa, que susto Ei, Chiclete Mamãe está tão feia assim E você, Bombom? Está nem aí, né, gordo? Ei, gordão Olha aqui, mamãe Oi Está tranquilão Tranquilão de tudo Né, Chiclete? Chiclete vai embora? Você vai embora, neném? Vai embora? Vai nada Ah, meu Deus Ih, dormiu Foi se aconchegar do lado do Bombom Ô, folgada Aí, ó Um para lá, outro para cá Né, Bombom? Olha aqui para a mamãe Oi Dá oi aqui para a galera Olha a penugem dele, gente Batendo ventinho Ei O que foi? O que foi? Se assustou? Se assustou, foi? Olha quem está chegando ali Oi E aí, tudo bom, baconzitas? Ah, gostoso Tá bom Dá tchau aqui para a galerinha Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau